Saudade, ó Sérgio Te beijar você todo, mas eu rio no amor Eu tô com sangue Eu aposto, você também tá Eu conheço, eu não olho a se olhar Também não me importa em dizer O desejo que eu estou O meu valeu Eu quero tua citada O meu valeu O meu paninho é tua sentada, então... Sergi, ainda se solta! O meu paninho é tua sentada, então... O meu paninho é tua sentada, então... Se sentar lá, e você se dá valora... Maloquei, velho! Vai tá voando! Vai tá voando! Vai tá voando! Vai apetecer, velho! Vem! Vai apetecer no meu, velho! Se não tem, velho! Vai apetecer! Vai apetecer! Vai apetecer! Vai apetecer! Por que eu me dizia, eu queria essa safada da safada de cachaça Com um e para e para uma brincadeira! Muito bom! Chega no ouvido dela, foi mandada lá sentada Eu dei o olhado, eu arrombado essa safada! E sete acalmã E sete acalmã E sete acalmã Segura! Eu virei! Eu cheguei no piseiro E esse sapato Na chapada de cancha Se grito comigo para então ela vai No paredão ela vai Eu cheguei no piseiro E essa chapada Na chapada de cancha Se grito comigo para então ela vai No paredão ela vai Eu cheguei no piseiro Vou de olho pra mim Eu sei se tem um sapatão Pois é que eu tenho É a PJ Produções É mesmo Arlelipia Produções Arlelipia Produções E o menino tá voando Eu nem sabia do resto Eu nem sabia do resto Chama na pegada É meu pai Música 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 Cê tá bom, menino!